Olha, estamos de volta e eu mostro pra vocês agora que o Centro de Castração de Rio Preto já está funcionando. E quem volta aqui com a gente ao vivo é a Larissa Cruz, que tem todas as informações pra contar pra gente. Lari, como que vai funcionar esse centro? Conta pra gente, por favor. Joca, olha, vão ser castrados cachorros, macho e fêmea, e o objetivo aí é castrar cerca de 30 animais por dia. Pra os tutores aí que têm interesse, precisam preencher uma ficha online pelo portal da Prefeitura, aqui de São José do Rio Preto. Também dá pra ir até a Prefeitura ali da Zona Norte, né, da Prefeitura da Região Norte, pra fazer esse cadastro. E fica em cargo aí do tutor trazer o animal aqui no Hospital Veterinário da Unirp, né, nesse complexo que fica aqui do lado pela manhã. E depois buscar esse animal à tarde, né, depois do procedimento. Esse, essa, olha o vento, Joca, eu não sei o que acontece, que todo link tem um vento que aparece do nada, viu? Então, voltando aqui, os tutores precisam trazer e depois buscar esses animais. E a partir daí, né, serão castrados cerca de 7 mil animais durante todo o ano, que é como fica em vigência aí esse projeto. Então, repetindo, pra fazer essa ficha, é no portal online da Prefeitura, é só entrar ali no site da Prefeitura e também pela Prefeitura ali da Região Norte. E antes de acabar aqui o meu tempo, que a Gabi já tá falando no meu ouvido, Joca, eu quero te desejar um feliz aniversário, muito sucesso, muitos anos aqui com a gente no SBT. E eu ouvi que tem um bolinho aí, né, que você levou, eu e o Silvinho, a gente chega aí rapidinho, viu? Em duas horas a gente tá em Araçatuba, ou até menos. Lari, eu vou te esperar, então. Você e o Silvinho são muito bem-vindos, muito obrigado, muito obrigado pelas informações. Realmente é muito importante esse tipo de ação como centro de castração. A gente sabe que acaba sendo ali uma coisa que às vezes foge do controle das cidades, por isso, uma super dica pra vocês. Obrigado, Lari. Obrigado, Lari.